Pronto, estava esperando aí, chegaram a festa do geração recebendo mais visitas importantes, Baiano e os Novos Caetanos, Pindorama. Ver uma criança nascer, outra criança correr, qualquer criança dormindo. Ver uma criança nascer, outra criança correr, qualquer criança dormindo. Nada é mais doce viver que uma beira servindo. Nada é natural como ver, a noite o sol vem morindo. Vem cada um, seu irmão, e o povo tem peixe e pão, como ordenou o que vir. Vem cada um, seu irmão, e o povo tem peixe e pão, como ordenou o que vir. Oh Brasil, olha lá, com minha criança de novo, não queremos porcar. Oh Brasil, olha lá, vamos eleger, vamos ter cuidado em quem te mandar. Olha o azul deste céu, o branco é todo sobrinho. Nada como o branco do véu, a nossa lua surgindo. Ouro é o amarelo da serra, junta o verde da terra, junta o verde da terra, junta o nasce e pão, como ordenou o que vir. O brasileiro sorriu, o brasileiro sorriu, o brasileiro sorriu. Há de ter um dia, há de ter, e este dia vem vindo. E este dia vem vindo. Nada é mais bonito de ver que um povo farto e lindo. Um povo farto e lindo. O tamanho de uma criança de novo, o brasileiro sorriu. Nada é mais doce viver que uma abelha zumbi Nada é natural como ver a noite o sol em Corim Valeu gente, demais a participação e domingo que vem já sabe